Fala aí pessoal, aqui é o Super Mario Advance e Super Mario Bros 3 e o Advance 4, não é aquele Advance 0 não, o Advance 4 é 4, então eu sou melhorado do Mario. Melhorado do Mario, 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 é Mario, aí não é consigo não, não tá só? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Oh, mamma mia! Let's go! I'm still on this. Oh, mamma mia! Oh, mamma mia! Oh, mamma mia!